Salve, salve produtor! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psythrae Sound Design e para o vídeo de hoje a gente vai seguir a mesma linha dos vídeos anteriores, mas estilo Zenonesc ou ProgDark a gente aprendeu no último vídeo a criar esse pad aqui, um pouco mais melódico para quem ainda não viu, corre lá para a aula anterior que a gente ensinou a fazer esse pad e para essa aula eu preparei esse também Rove Dark Pad, como eu chamei ele aqui que ele é um pouco mais grave e tem uma textura mais monstruosa, digamos assim, mais encorpada então vou soltar um pedacinho deles aqui para vocês ouvirem bem bacana né, os dois juntos aqui, junto também com os outros synths aqui, fazem uma harmonia bem interessante aqui um basicamente tem a força ali e o outro fica mais em cima fazendo como se fosse uma camada e aí eu deixei um dropzinho aqui então se você quiser aprender a fazer esse timbre aí mais voltado ao ProgDark, fica comigo nesse vídeo então o nosso primeiro passo aqui é dar um preset inicial, porque a gente não tem medo de preset inicial próximo passo depois disso, a gente vai escolher a onda aqui, Spectral, Alien Spectral feito isso, a gente vai colocar aqui aproximadamente 8 vozes vou deixar o Detune aqui em 0.9, 0.10 por aí e depois a gente vai fazer um ajuste fino aqui e tudo mais o Band, vou deixar ele mais ou menos aqui em 67 no envelope de amplitude 1 aqui, eu vou aumentar um pouco do release dele aqui então, como é que está esse timbre aí eu vou deixar tocando aqui essas duas notas, vou solar esse canal aqui então, a princípio está assim próximo passo, a gente vai ligar o filtro aqui pouquinho só de ressonância, 17% vou colocar bastante drive nele, que é para dar um pouco de volume também pouquinho de fat e esse timbre já vai vir mais na cara aumentar bastante aqui e vou tirar essa ressonância aqui, é bem pouco mesmo legal agora, próximo passo, a gente vai vir aqui nessa função aqui e vamos escolher aqui o Band mais e menos isso vai dar uma modulada de forma bem interessante aqui na onda aqui para mim está bem interessante, vou vir aqui nos effects, a gente vai estar utilizando aqui algumas coisas também como o flanger vou deixar o rate dele aqui, bem de leve mix em 93%, o que mais que dá para a gente estar utilizando aqui também é o chorus bem de leve bem bacana, e agora aumentar mais um pouquinho do drive aqui só para trazer um pouco mais de volume e a gente vai estar fazendo umas automações aqui no band através do LFO ela é FOLE, então ficarei assim aí vai de gosto também de cada um, como cada um vai preferir, se prefere começando de baixo ou mais de cima escolher aqui também e nosso próximo passo é jogar um reverb de leves aqui, tem um FabFilter aqui, porém não tem nada nele, coloquei só por colocar, já vem padrão e aqui no reverb a gente vai utilizar bastante mix aqui no aqui, bastante mix próximo de 40%, 6 segundos de decay temos aqui nosso low cut, cortando tudo abaixo de 980hz, então ficou assim o timbre por se tratar de um timbre um pouco mais grave, eu optei por usar no momento como se fosse um break da track aqui, soltar um pedacinho aqui para vocês ouvirem e aí as automações são infinitas, a gente pode fazer automação aqui também na frequência e basicamente esse foi o timbre que eu trouxe para ensinar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou não deixe de se inscrever no canal e deixe seu like para nós que é bem importante e nos vemos nos próximos vídeos, valeu!